Oi meus loucois e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Cabelos pro alto, cabelos pra baixo Banho pra lavar a alma, banho frio Tomou um banho gelado senhorita? Banho meu papai Que que é isso? Que que é isso aqui? O que? Limpa esses olhos Tá chorandinha aí? Ficou emocionada, tá bom? O que que te deixa emocionada aí? Gravidez Sua gravidez tá complicada gente Ela chora por tudo Eu quero chorando os filmes, agora todo filme ela chora O que que tá acontecendo? Posso saber? Bom dia Bom dia senhora Sai do banho tá a lagriminha escorrendo É vídeo ou o que? Não pode contar Foi preparando uma surpresa pro bebê e fiquei emocionada Uma surpresa pro bebê? Em breve as pessoas vão saber Qual dos bebês né? Tem eu, tem o Gael, tem outro bebê Bom moçada Vou pegar uma parada ali do estúdio e já vem aqui ó Emocionadinha tá? Ai gente eu fico brincando com a Azul que a gente é chorão e tudo mais Mas é verdade Eu me emociono mesmo Eu me emociono muito fácil Ontem mesmo Eu tipo Tava ali no quarto mexendo no computador Comecei a pensar no ano que passou que foi um ano difícil pra caramba né? Todo mundo sabe Essa parte chorona melosa Eu nem mostro aqui no daily porque eu sempre quero uma parada divertida animada com vocês né? Sempre a melhor parte do nosso dia Eu comecei a pensar em todas essas complicações Como que foi o ano né? Comecei a pensar na minha mãe, no meu pai Amigos que perderam negócios Todas as dificuldades que esse ano trouxe pra muita gente né? Eu comecei né? A refletir sobre a vida e eu acho que a gente começa a perceber nessas horas Que as coisas pequenas são as mais importantes né? Na nossa vida Sempre tem aquele toquezinho, aquela cereja do bolo que dá aquela alegrada A gente tava num momento muito introspectivo Acho que todo mundo, todo mundo da minha família, os meus amigos Veio a notícia Veio a notícia que Azul tá grávida de novo e eu acho que foi aquele PIM que eu Nossa, pera Que notícia incrível Pensando em tudo isso eu fiquei com um sentimento muito bom dentro de mim E eu abri o Youtube né? E comecei a ver alguns vídeos de umas pessoas que passaram por uma fase difícil E superaram aquela fase difícil E dentro dessas histórias que a gente tava assistindo a gente viu a história de um pai também Que ele atravessava o estado de bike pra comprar material escolar pros filhos Mano, ali eu desabei Mas eu chorei, eu chorei com a Azul assim, é Eu acho que fez uma piscina no quarto O Gael podia mergulhar Coisa que tocou muito a gente, eu fico arrepiado só de lembrar E eu acho que é aquilo, apesar dos desafios A gente tem que sempre mentalizar coisas positivas E acreditar que a gente sempre vai brilhar Vocês com certeza tem alguma história de superação né? Ou na vida de vocês ou de algum amigo Eu quero que vocês contem essa história aqui na caixa de comentários, fechou? Vocês sabem o quanto eu luto e o quanto eu acredito nisso Pra quem me acompanha aqui há 10 anos nessa história de YouTube sabe o quanto eu luto Eu luto sim pela força da educação pra transformar a vida das outras pessoas Então quando a Estácio me chamou pra ajudar na propagação da mensagem deles Eu falei, tô dentro, onde eu assino Eu acho que eu até tô falando mais do que eu devia né? Não era pra eu contar agora, mas eu vou contar Eu vou contar, não me segura Eu vim só pro estúdio buscar essa caixa aqui, mas acabei revelando segredos Mas eu vou contar gente, agora em março a gente vai fazer uma série de programas incríveis aqui Com uma galera que brilhou muito e superou o ano de 2020 Vocês vão ver lá no meu Insta ó, tá aparecendo aqui na tela Onde eu explico melhor essa parceria, fechou? Vou deixar todos os detalhezinhos Ó, e eu tava até esquecendo, a Estácio tá com um programa sensacional tá? Que é o Estácio Tá Pago É basicamente um incentivo que eles oferecem que faz com que a faculdade saia de graça praticamente no primeiro semestre E além disso, olha só, eles oferecem bolsas pra presencial, semi-presencial, flex e digital, olha só O que eu acho mais bacana de tudo isso é que a Estácio, ela tá apoiando né? E ajudando a cada um a despertar o brilho assim, sabe? Aquele brilho que cada um tem escondidinho dentro de si assim Você vai lá e só dá aquele toquezinho e a pessoa se descobre quem ela é, sabe? É incrível isso E agora não tem mais desculpas pra vocês não seguirem seus sonhos, tá? Ó, e você aí que ficou adiando, demorando pra começar aquela faculdade tão sonhada Agora chegou a hora, agora é um empurrãozinho Agora é o Christian Figueiredo falando assim ó, vai! Vou fazer o seguinte, vou deixar o link deles aqui ó, no comentário fixado, fechou? Confere lá! E você ó, que tá me assistindo aí, já que a gente tava nesse papo tão filosófico logo cedo Eu acho que aquilo, não desanimem, acreditem em vocês, tá? E 2021 vai ser um ano maravilhoso, tá bom? Basta acreditar Nós, deixa a maletinha do drone aqui, tá? Choroninha Chorão é você Chorou, chorou, o que que acordou já chorando com o vídeo? Eu, mas você que chorou Tava contando do vídeo que a gente assistiu ontem também, que a gente chorou algum ontem O drone tá aqui, que a mão vai vir pegar no fim do dia Esse drone a gente usou pra fazer umas imagens muito incríveis lá em Paraty, da pousada da minha mãe Quem lembra aí ó, olha lá, o marzão, nós no mar, a boia gigante Ali ó, aquela casona branca lá no fundo, ali a pousada Essa é a praia na frente da pousada, ó, de cima Isso, olha lá, olha como vocês tão vendo aí de cima E aí, doidão E aí cara Quer ir na sala? Vamos lá Assim assim, boa Eita, eita, corre, corre, corre A gente tava conversando sobre a evolução do Gael ontem também Que em um ano, ó O homenzinho que virou Não, mas não é hora de carrinho agora É hora de dar um abraço no papai Dá um abraço papai Ai que gosto Beijinho papai, beijinho E agora um sorrisão pra galera deixar o like no vídeo, ó Sorrisão, sorrisão Dá um sorrisão, sorrisão Cadê o doidão? Deixa aí Isso, guarda ali Boa Que que é? Esse aqui, ó Guarda aqui, ó Isso, bom garoto Bom garoto Mocinho obediente, né? Fico pensando, gente, se o Gael não fosse obediente Se ele não fosse esse serzinho perfeito que ele é Ai, 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 eu tava lascado, sabia? Se bem que tá vindo outro aí, né? O Gael é muito certinho, muito educadinho Olha lá Entrega tudo na mão Pra gente avaliar se pode ou não brincar Isso aqui não pode brincar, tá filho? É isso aqui a gente coloca no canto das mesas Pra você não bater a cabeça Entendeu? Coloca lá de volta A cara que ele fez Leva lá Colocar no lugar que tirou, né? Isso Isso, coloca Tirou do lugar tem que colocar, né? Parabéns O papai ajeita aqui, ó Pronto Isso aqui é pra você não bater a cabeça, entendeu? Falando agora na reforma da casa Estamos na super reta final Que fica de olho Que do nada tá enfiando a mão na terra Tá enfiando a mão na privada Sempre tá enfiando a mão em algum lugar, né, cara? Falando agora em questão de fim de obra A gente tá na reta final, final mesmo Estamos só finalizando a varandinha dele Dando uns retoques finais Mas a gente preparou a casa toda Porque é uma casa, mano Uma casa cheia de móveis com quina Que pode bater a cabeça Oi Então a gente preparou a casa toda pra ele Um caso de bater a cabeça, né? Tá tudo preparadinho Todas as quinas com aquela almofadinha Aquela proteção O que que é isso aqui? O que que é isso? Ó, essas coisas aqui Você nunca pode colocar na boca, tá, cara? Essas sementinhas Tá? Nunca na boca Ó, aqui ó, boca não, tá? Sempre dá pro papai, tá bom? Toca aí Isso, ó Como é bom tá em São Paulo Tava morrendo de saudade da minha mãe De lá pra Paraty Pousado da minha mãe Mas tá em São Paulo com a minha família Tem preço não, né, cara? Oi Fala Papai, papai, papai Tá com saudade Lá em Paraty era só Tio Cris, Tio Cris, Tio Cris Aí eu me sentia mais velho do que papai, né? Puta, é o tio, ó o tio lá Aí eu chego em São Paulo e é Papai, papai Eu me sinto papai novo, esbelto, bonito Eu gosto quando você me chama de papai Ih filho, mas o que que é isso aqui? Pedra? Cês viram o que eu falei, né? Tudo que ele pega ele tem que trazer pra gente dar uma avaliada Ficar o day off aqui com ele hoje Curtindo, né? Aqui ele trouxe mais alguma coisa aqui Vamos ficar Ah, cê trouxe a... Ah, entendi Isso aqui nunca pode ir pra boca, velho É pedra e uma semente X, né? Ó, Lagoa Azul O filho toma a sementinha lá Todo mundo depois toma com o filho Aí morre, aí morre a família toda, gente Que horror, filho Ó o que cê tá me trazendo aqui Cê tá me dando um gatilho aqui Pra esses filmes de Sessão da Tarde Lagoa Azul, ó Quem é da época do Lagoa Azul na Sessão da Tarde? Comenta aí também Moçada, vou passar um day off aqui com o Gael Programa aí Eu Fico Louco Voltando com tudo essa semana Corre pro canal Eu Fico Louco, inclusive Que tá rolando programa essa semana Rolou já, né? Com Thelminha Jade Picon E quem mais, cara? Stephanie Baes Ai, ai, ai Tá bom, claro É a semana das mulheres É o mês da mulher, né moçada? Ai, ai, ai Caiu, caiu, caiu Ai, caiu 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 Então vamos finalizar com o seu super talento Pai Oi O seu super talento de falar as vogais Vamos lá A, E, E, I, I, O, U Agora fala assim Pessoal Eu Te amo Beleza É, acho que ele não ama vocês Mas o papai ele ama Fala assim Papai eu te amo Papai Mamã Ai Deixa aquele like Se inscreva no canal Ativem O sininho E ó Chega aquela dicasinha, fechou? Beijo no coração Vamos correr atrás dos nossos sonhos Beijo, beijo na galera Assim ó É a tia Manu Dá beijo assim ó Enfim Tô de chegada Tô aberto de jet lag Assim, aquele negócio Então Vou voltar com deles Inclusive Mais longos Essa semana Que eu sei que vocês gostam né Mas só deixa eu chegar aqui Dar aquela aterrada Né Aquela organizada na semana E a gente se vê No próximo episódio aqui No Reagos com a família Figueiredo Aqui que cê tá rindo aí Falou, tchau É nóis Uau Tchau Tchau